Conexão com o Sagrado. Conexão com o Sagrado é o programa que vai ao ar todas as quartas-feiras no nosso canal aqui no YouTube e no Facebook. Orações direcionadas deste livro aqui, que você pode adquirir na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo, onde você pode adquirir ele e fazer as orações todas as quartas-feiras comigo. Ou então, você pode adquirir diretamente na Editora Aruanda, www.editoraruanda.com.br. Siga a Editora Aruanda no Instagram, arroba Editora Aruanda. Me siga no Instagram, arroba Paulo Ludogero. E hoje é um livro que nós fazemos todas as orações. E esse mês, como eu estou falando, Vibrações de Oxóssi, a primeira oração foi a oração de Oxóssi. Esse mês inteiro eu vou fazer a oração de caboclo. Então, normalmente o que eu faço? Eu abro e faço a oração que cai. Dessa vez não. Dessa vez eu vou seguir uma sequência. Oxóssi, caboclo, 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 caboclo. Tá? Dessa vez eu vou fazer assim. E hoje eu vou fazer a oração do caboclo do vento, a entidade espiritual que trabalha com o meu irmão, Edson Ludogero. Página 170. E eu convido todos vocês a fazer a oração comigo, elevando os vossos pensamentos para que os nossos pensamentos estejam lá. Antes disso, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, me ajuda a levar essa oração a todas as pessoas que necessitam. Chegou a hora de elevarmos os nossos pensamentos. Então, se você puder, nesse momento, feche os seus olhos. Feche seus olhos. Consente-se, me acompanhe. Acenda a sua vela verde. Se você não tiver vela verde, vela branca. Vela branca. Verde por causa do mês de Oxóssi. E... Ah, o caboclo do vento pega verde? Ele pega por causa do Oxóssi. Mas o caboclo do meu irmão, ele gosta muito da vela amarela. Da vela amarela, tá? Ele gosta muito dessa vela. Então, vamos elevar os nossos pensamentos. Se você puder, feche os olhos. Se você estiver no carro, toma cuidado para não bater aí o carro. Mas se puder parar, estacione, me siga com o pensamento. Acendendo a nossa vela aqui. Evocando as forças do caboclo do vento. Vamos respirar fundo. Uma. Duas. Três. Vamos fazer a nossa oração. Elevando os nossos padrões vibratórios e fazendo, chamando a força do caboclo do vento para a nossa vida. Oração ao caboclo do vento. O que caboclo? Salve o caboclo do vento. Que seus ventos sagrados, vindo das pedreiras de Pai Xangô, possam purificar a minha alma e descarregar meu corpo para que eu consiga me reerguer. Dê-me, Pai, paciência para enfrentar as adversidades do dia a dia. Dê-me, Pai, o equilíbrio e a razão para seguir seus ventos sagrados com as bênçãos de Xangô. Que eu possa ter sabedoria para orientar todos os que vêm me procurar. Que seus ventos sagrados afastem de mim todos os egumos que não estão preparados para caminhar na terra. Senhor caboclo do vento, eu peço sua bênção e que seus ventos sempre me guiem. Amém. Respira fundo uma, respira fundo duas, respira fundo três. Eleve seus pensamentos nesse momento. Pensa que você está numa pedreira e que os ventos sagrados estão nesse momento batendo em você. Que as forças do caboclo do vento possam estar com todos nós. Que as bênçãos sagradas, os ventos sagrados do Divino Pai Xangô das pedreiras possam cair sobre todos nós. Que possa trazer os ventos sagrados das vibrações de Pai Xangô junto com as vibrações de Pai Oxóssi para que se instale na terra uma centelha do amor divino do Divino Pai Olorum. Que a partir dessa centelha na terra, tudo possa ser irradiado para que possamos alcançar a cura necessária para livrar o nosso planeta desse inimigo invisível. e que todos nós possamos ter sabedoria plena, possamos ter equilíbrio, possamos ter saúde, possamos ter equilíbrio emocional e racional para que as adversidades da vida não nos levem às nossas quedas conscienciais. salve caboclo do vento, salve caboclo do vento, salve caboclo do vento, salve o Divino Pai Oxóssi, o que arô Oxóssi, salve Xangô, caô, cabecila, meu pai. Gente, o caboclo do vento que trabalha com meu irmão é da vibração de Xangô, então por isso que essa oração é direcionada à vibração de Pai Xangô. O que, caboclo? Axé.